Atenção, fala Filipão, explica pra nós aí de Araraquara, vai. Dois chutes a gols, deu a ferroviária, deu de fora da área, e nós criamos dentro daquilo que pretendíamos, quatro oportunidades vivas de gol, mas não fazemos os gols, temos que aceitar o 0x0 como normal. Filipão, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente viu a torcida vaiando o Borra ali no ataque, ele acabou perdendo algumas chances, como que você vê esse momento do jogador, essa possível proposta que chegou? Não sei de nada de proposta, a única proposta que eu tenho é de colocá-lo em campo, trabalhar com a equipe, fazer os gols necessários quando aparecerem as oportunidades, e é isso que ele tem se dedicado e tem tentado fazer. Felipe, boa noite. A lesão do Felipe atrapalhou o teu esquema no segundo tempo, logo de início assim, o esquema que você tinha montado logo pra virada do tempo? Sim, ele entrou, entrou bem, já tinha feito duas jogadas alternando do lado de fora pra dentro com boa qualidade, já causando problemas, e aí sofreu a lesão. Nós tivemos que modificar novamente a ideia que tínhamos de jogo e apostar em 40 minutos praticamente pro gulag, que não era a intenção. Mas aconteceu o acidente, eu acredito que tenha sido um acidente, na minha visão de lá de fora, não vi a intenção do rapaz regional, o jogador do Palmeiras, um acidente de futebol. Mudou, mudou e a gente teve alguma dificuldade, um pouco de apatia, um pouco de lentidão, algumas coisas a gente tem que corrigir, bem corrigidas pros próximos jogos. Felipão, eu vou até voltar nesse assunto do Borja, né? O que todo jogador precisa melhorar, isso é todo mundo. E certamente você tem algo pra observar e você vai fazer isso internamente, né? Acho que você não vai externar. Mas esse tipo de reação do torcedor, você também foi jogador, é um técnico experiente, ela mais ajuda, ela joga uma pressão no atleta? Como é que tem que lidar com isso pra isso não atrapalhar? Jogadores de alta performance, como os jogadores que se atuam no futebol brasileiro, nesse nível, devem saber suportar situações em que eles não estejam jogando maravilhosamente bem, ou que não estejam fazendo os gols quando são atacantes, ou que têm alguma dificuldade quando são meio campo na armação, alguma coisa assim. Isso é normal. Em alguém, e nos jogadores que têm personalidade pra enfrentar essa situação, que é o que eu espero que o Borja tenha pra enfrentar essa situação. Ele é o nosso jogador, ele é o nosso atacante que, se não me engano, nesse ano já tem três gols ou quatro gols, três ou quatro gols. É um jogador que, com personalidade, com a equipe toda voltando-se também pra ajudar o companheiro, ele vai nos ajudar. O Carlos Eduardo e o Luan tiveram oportunidades ali de cabeça. O que que faltou? Faltou um capricho ali na hora de cabecear e sobre a atuação ali do Jailson? Não sei, não sei. Se faltou capricho, ele caprichou demais. Então, parecia-nos tão fácil lá de fora. Quem tá dentro, às vezes, participa de uma forma na colocação do corpo erradamente e pode não fazer o gol. Não fez o gol. Se nós tivéssemos feito um gol nesse primeiro tempo, nas oportunidades que tivemos, o transcorrer do jogo seria bem diferente. Mas isso a gente vai ter que corrigir e nem ficar discutindo abertamente as dificuldades que tivemos hoje. Bem, bem. Troca o Jailson, coloca o Prasco, coloca o Everton. São três goleiros maravilhosos. Eu não tenho nenhum problema nesse quesito de goleiros. Nada. E se precisar colocar o Matheus, que é o outro menino que veio do Júnior, também tá fazendo cada treinamento espetacular. Portanto, sem preocupação. Felipão, boa noite. Com relação à escalação, hoje, quando foi divulgada, colocada em vários lugares, o torcedor mais uma vez perguntou, pô, será que o Zé Rafael vai jogar, não vai jogar, vai ser colocado? E ele não entrou mais uma vez. Você já falou sobre isso numa última coletiva, mas eu queria entender um pouquinho. Que condições de adversário você espera enfrentar que o Zé Rafael se encaixa, por exemplo? Não sei. E quando eu analisar, eu vou colocar. Não é o torcedor que coloca o jogador? Tá aí, tá aí o Felipão aqui, sempre para agora, a partir de hoje, né? Se crede, gente que coopera, cresce, né? Já me baçou. E o Neto, tua nota caiu pra 0,9. Eita! Você não vai ganhar o ar-condicionado do Sidney Tunda e do Giovanni, não. Tem que melhorar até o final. Você tem uma hora e meia aí. Só aí, uma hora e meia. Dá tempo, dá tempo. E agora, Larissa? A gente viu, inclusive, o Felipão aí na coletiva dele, apaziguando, né? Tentando botar panos quentes na relação de ranço, digamos assim, da torcida com borra nesse momento. Sabe como é que é? É borja. Quando pega ranço, gente, é difícil desrançar. E aí, por isso, pra quem não viu todo o couro que a gente mostrou aqui no terceiro tempo da torcida... E a senhora não deveria ter colocado aquela pornografia lá. Então, se eu não deveria, eu vou colocar mais uma vez, só pra te contrariar, Milton Neves, a torcida da ferroviária, começou a cantar palavras não muito legais, com borra. Os primos do Rafael nasceu em Araraquara. E aí, a torcida palmeirense foi na honra. Põe meu primo aí, põe meu primo aí. Você nasceu em Araraquara, né? Natural de Araraquara. Olha. Agora, se tem uma coisa que a gente merece falar sobre isso, é que raramente, eu acho que eu nunca vi duas torcidas cantando a mesma música, a mesma coisa. É que você nunca viu, você nunca me viu jogar. Isso não é música. As duas torcidas? Mas eu já vi... Imagina, né? Eu já vi a torcida... Era 100 mil pessoas, não era? Não eram 5, 7 mil, não era... Eu já vi a torcida gritar olé e a adversária, tão pé da vida com o time, cantar olé também. Sim. Contra os próprios jogadores. Mas é diferente dessa aí, né, Chico? Ô, Neto, qual era o teu couro? De 100 mil pessoas. É igualzinho, boa. Tanto o Corinthians, tanto... Era uma coisa impressionante. Então, é assim, a verdade é o seguinte, quem não tá acostumado e quem não tem sabedoria... Não quer chumbo a asa, não é voar. Quem não tá acostumado pra crítica, quem não tá acostumado pra ser alvo pras pessoas... Não trabalhe na televisão, faça outra coisa, arranje uma outra profissão. Jogador de futebol que não tá acostumado e que não se acostume em errar um pênalti, errar um gol, ou fazer vários gols e saber o que tem que fazer, não pode ficar nessa profissão. Então, o Borja, ele tá bem acostumado com isso, porque eu acho que ele nem escutou, que ele nem entendeu. Ele não entende português. Ele não entende nem castiliano e nem português. Eu acho que ele é finês. O Bolívio, não é muito cruel isso aí? Não, ele tá falando certo. Eu lembro que teve uma vez um jogo no Pacaembu que o Neto tava sendo xingado e fez um gol de bicicleta. Isso, isso. Contra o Nelson e o João? Não, foi contra o Guarani. Guarani. E foi expulso, gente. Tem que responder em campo, pô. Tirou a camisa e você falou o quê? O que você falou na hora que você tirou a camisa? Eu falei, vai tomar caju também, pra todo mundo, pra torcida. Por que só a torcida pode me xingar e eu não posso xingar? Qual o problema, meu irmão? Você foi expulso. Fui expulso. Parabéns. Mas só essa vez, Neto, você foi expulso. Fazendo o gol assim... Só essa vez, né? Fiz várias vezes expulso. Aliás, quantas vezes você foi expulso? Umas 30? Na verdade, eu sempre fui expulso, mas por segundo cartão amarelo. Eu nunca fui expulso assim. Direto? É, direto assim. Aliás, eu fui expulso porque eu tirei a camisa. E na época que eu jogava, eu não podia tirar a camisa. Mas o Hilton José da Costa me expulsou. Mas depois eu fiz uma coisa importante pra ele. Depois eu conto pra vocês no intervalo. E aí, conta aí. Você é de Araraquara, a tua família foi toda lá hoje pedindo pra você voltar pro lugar do Bora. Por isso que teve esse gol aí. Jamais, jamais. Hein? Você começou com o Tabata lá? Pô, em 2001, peguei o Tabatinha, com o próprio grafite. Foi uma boa, ralamba. Aí em 2001, eu fui rodar esse mundão no futebol. E aí, depois, em 2002, que eu fui parar lá no Campinas, no time do Careca e do Edmar. Foi onde ele começou. Depois o Sassu, em 48 times, foi, né? O Mauro trabalhava lá também, né? O Mauro trabalhava lá. Trabalhava, e aí foi. Mas na base, você jogava de centroavante? Você sempre jogou de segundo atacante? De segundo atacante. Sempre de segundo atacante. Nunca sozinho. Até porque, se você pegar uma característica, faz centroavante. Mas não só aquele centroavante que fica parado. É só porque você é mais alto e os caras já acham que você podia ser centroavante. Exato. Mas a característica de jogo não é tanto, então é... O Filipão falou certo. Aí, Bolívia, você desconcorda. O concorda, o que ele desconcorda. Eu não sei, a gente ficou conversando aqui. Não, ele protegeu o Borra, entendeu? Ele botou panos quentes nas passadas. Não, entendi, mas ele vai proteger o jogador dele. Assim como ele também tentou proteger o Deverson. O jogador dele não pode desvalorizar o material dele. Ele vai precisar do Borra, ele vai precisar do Deverson. Quanto maior é a expectativa, maior é a frustração quando as coisas não acontecem. Isso no futebol você transpõe para dinheiro. E no Palmeiras isso é meio que regra. Quanto mais você gasta por um jogador, a torcida quer muito que o Borra dê certo. Mas os anos vão passando, a expectativa que ele veio do Atlético Nacional por chegada no aeroporto, 40 milhões de reais... Tem toda razão, e ele não vai crescer mais do que ele faz, né? Você não tem expectativa disso também, né? Então, mas o Borra sempre foi um definidor. Se você pegar os gols dele no Atlético Nacional, ele faz gols com um toque na bola, no máximo dois. Ele não precisa sorrir mais. Ele não vai driblar, ele não é craque, ele é definidor. Você que entende tanto de amor, sem sorriso, não é amor. Será que o pessoal do Palmeiras não está levando ele para jantar, nos lugares legais? Que lugar que você sugere aí para ele? Ah, pessoal, aí sugere um lugar ali por perto da região da Pompeia, tem bastante... Tem restaurante novo aí, hein? Tem restaurante novo aí, Rato, que tem alguém abrindo na esquina da Piracoma com a Pia Casa, que eu fiquei sabendo. Tem também algumas casas aí... Mas ele frequenta, porque ele conhece o Edu pra caramba, da Capote Valente, que ele não sai de lá. Ai, meu Deus, não tem chance. Mas o celular talvez eu vá dar para o Rafael. Mas eu vou chamar agora, vou chamar agora o repórter Sandro Gama com as informações da tumultuada final da Taça Guanabara. Ei, capixaba! Milton Neves, um abraço a você, Miltão. Que maravilha, hein, falar com você. Alô, craque Neto, o que mais está aí? Larissa, Denilson, toda a turma que está ligada aí no terceiro tempo. Vou tentar fazer de forma rápida aqui, Milton. Para o torcedor que não assistiu o jogo, não esteve aqui no Maracanã, tentar entender. O que acontece? Vasco venceu o Fluminense na finalíssima da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca, outro do Danilo Barcelos, gol de falta, 1x0 campeão. Vasco da Taça Guanabara, o primeiro turno. Só que, só que, os ingressos começaram a ser vendidos de forma antecipada, a torcida do Vasco foi lá e comprou grande parte, mais de 18 mil para o setor sul, que fica aqui à minha esquerda, à direita das cabines de rádio e TV. E aí, depois disso, surgiu uma notícia ontem à noite, através de uma desembargadora, de que os portões seriam fechados. Mas e quem comprou o ingresso? Vasco disse que iria ressarcir. E aí o Vasco estava tentando reverter essa situação. Por que portões fechados? Porque esse lado aqui, ó, à minha esquerda, é o lado de desejo do Vasco e do Fluminense. Vasco conquistou o direito de ficar desse lado. Há muitos anos, quando o Maracanã foi inaugurado, um acordo entre os clubes, diz, ó, o primeiro campeão do Maracanã, escolhe o lado. Ok, o Vasco escolheu esse lado. Em 2010, por causa da Copa do Mundo, o consórcio do Maracanã veio, e aí fechou um contrato com o Fluminense, o Fluminense escolheu esse lado. Então, por isso que tem essa confusão, sempre tem essa confusão. Só que os caras fazem a confusão e pensam só neles. E as pessoas que estão do lado de fora? E os torcedores? Porque teve gente que passou mal do lado de fora. Tinham muitas crianças, tinham idosos, enfim. Isso aí a gente vai ver daqui a pouco através das imagens. Porque uma pouca vergonha o que estão fazendo. Eu não diria nem com o futebol carioca. Eu diria com as pessoas, com os torcedores. E aí, do lado de fora, por volta das 2h50 da tarde, eu estava ouvindo o rádio, entrando em contato com algumas pessoas. Deu-se a notícia de que os portões seriam abertos para quem tivesse ingresso. Ok, lotou aqui, Milton. Muita gente mesmo, filas, quilométricas e tal. Quando a bola rolou, Milton, eu fiz questão de ficar lá embaixo, o câmera estava aqui em cima. Eu falei, esse negócio aqui está esquisito. 20 para 5, não abriu, vai ser uma correria só. Vou ficar aqui. Aí fiquei lá com o celular, aquele negócio todo. Quando a bola rolou, todo mundo lá fora ficou sabendo. Aí começou o empurra, empurra, correria, bomba. E chegou rapidamente a notícia de que os portões não seriam mais abertos. Ou seja, uma confusão daquelas, o torcedor que se dane, pelo menos eles não pensaram nos torcedores, né? Dos dois clubes, tanto de Vasco da Gama quanto de Fluminense. E aí foi aquela confusão toda. Aos 28 minutos do primeiro tempo, chegou a ordem, chegou a ordem de que os portões seriam abertos e foram abertos. Aí, naturalmente, entrou quem não tinha ingresso, aquele negócio todo, aquela correria. Mas um princípio de tumulto, de certa forma, né? Ninguém se machucou, os caras estavam entrando, todo mundo entrando, enfim. Aí aconteceu o jogo aqui, rolou o segundo tempo todo com as duas torcidas do Vasco. Muito maior que a torcida do Fluminense. Aliás, ontem, o Pedro Abad, presidente do Fluminense, no meu modo de entender, deu uma declaração muito infeliz, né? Ele era contra os portões abertos aqui, pra ele teria que ser portões fechados. E aí ele falou, antes disso, antes disso, ele falou, então vamos à guerra. Guerra? Que guerra, meu amigo? Tinham famílias aqui, pô. Pelo amor de Deus, do lado de fora, então nem se fala. Crianças chorando, uma coisa absurda. E depois ele disse que os torcedores não poderiam vir mais. Ó, vou aconselhar, não vou mais. Resumindo, uma grande palhaçada, a verdade é essa, aconteceu aqui. O futebol carioca, que era o mais charmoso do Brasil, vou falar sem medo de errar. Tá? Hoje é o futebol mais vergonhoso do país. Milton Cabeção Neves. E se sentir dor de cabeça, toma aquele comprimidinho do tamanho do queijo Minas. É esse Sandro Gama, criado em Colatina, mas nasceu lá no Colégio Agrícola de Buzambinho, hein? Lá no Moçambu ele nasceu. Mas a verdade é a seguinte, que vergonha. Quem que tá mais bravo aí? Vamos você, ô Bolívia. Essa vergonha do Rio de Janeiro, mas parabéns ao Vasco, hein? O Vasco está em grande fase, fez uma homenagem bonita ao Flamengo devido ao Ninho do Urubu. O meu tio Rui Neves em Varginha tá orgulhoso do time dele. Querido Vasco da Gama. Eita Paulinho Belim, né, senhor Orlando e Coronel? Parabéns ao Vasco, né, que tá 100%. Acho que são seis ou sete jogos, seis jogos aí, seis vitórias. Mas assim, eu vou falar até alguma coisa aqui, Milton, que extrapola um pouco o futebol. Acho que o momento do Brasil é tão tenso. No Rio de Janeiro, além de tenso, é um momento de luto, que eu acho que não cabe fazer esse tipo de picuinha que os clubes fizeram. Isso só anima ainda mais o torcedor. Não dá respeito pro torcedor, né, porque os caras ficaram lá na parte de fora. Até a hora do jogo você não sabia se abrir o portão. Se não ia. Mas vamos ver isso. Por causa do negócio de setor, quem que fica no setor, sua. É um negócio que por mais tradição que tenha, é um absurdo as pessoas ainda pensarem nesse tipo de coisa tão pequena perto da presença do torcedor. Dentro do estádio, que é o mais importante, né, porque enquanto não entrava o torcedor lá, aparecia um jogo treino, aquela coisa horrorosa, né. E eu acho que nesse momento, ainda mais nesse momento, era hora de pensar um pouco mais em ceder as duas partes. Alguém ceder de um lado pra todo mundo ir no jogo treino. É o outro lado do Bolívia. O Bolívia falando sério. Parabéns. E aí, Larissa? É, mas é isso. Antes das imagens horrorosas. Pra fazer uma festa bonita, uma final de primeiro turno, do jeito que o torcedor merece, né. Bom, eu tenho certeza que você de casa... Mas o presidente do Fluminense é que... Desculpa. Tem os dois lados da moeda, como sempre. Todo mundo tá errado. Maracanã tá errado, o Vaz tá errado, o Fluminense tá errado, a Prefeitura tá errado, todo mundo tá errado. Não tenho dúvida disso. Quem não tá errado aí, né, são os torcedores que foram prejudicar. Mas o que o presidente do Fluminense disse na entrevista, vamos por uma guerra, mas boa situação... E aí, vendo o que o Bolívia disse, uma situação que tá no Rio de Janeiro, situação que acontece lá. E outra coisa, o Ministério Público fez o quê com o Ninho do Urubu? Fechou tudo, meu irmão. Não tem pra ninguém. E aí, a responsabilidade vai ser de quem comanda e de quem fez tudo aquilo em relação às crianças que morreram. E aí, o presidente do Fluminense veio e falou assim, não, vamos pra guerra, vamos pra guerra, vamos pra... O que é isso? Não, é futebol não é guerra. Muito pelo contra. O futebol é técnica, alegria. Agora, vem pra guerra, perdeu pro... Perdeu aí a Taça Guanabara, que isso aí também é uma tremenda, era um campeonato fraco. Eu tenho certeza que você aí de casa, você quer participar dessa conversa, quer dar sua opinião, porque, afinal de contas, a gente queria estar aqui só falando do futebol, da parte positiva, legal de uma final da Taça Guanabara, mas a gente tá tendo que falar de, infelizmente, problemas envolvendo a torcida, a gente não conseguiu nem ver o futebol. Eu sei que você quer dar sua opinião, então vai nas nossas redes sociais, tá aqui embaixo passando pra você, ó, arroba Band3Tempo, no Facebook também, Band3Tempo, e tem também no Instagram, arroba Band3Tempo, além da nossa hashtag, que o Milton nunca sabe onde tá, ela tá aqui em si, isso aqui é o meu cabeça, que é a hashtag 3Tempo, e aí você pode participar, a sua mensagem passando aqui, ou você fazendo a sua galerinha aí na internet e vocês conversando entre si sobre esse assunto, que a gente continua agora, não se mete que sou eu que tô falando. São garrafas quebradas, correria, gente, criança chorando, bala de borracha e gente ferida, os torcedores se revoltaram com a decisão de portões fechados nessa final da Taça Guanabara. É claro que se a gente for olhar, essa não é uma confusão, Milton, que começou agora. Olha, dizem que desde 1950 já se fala nisso, por quê? Porque historicamente o Vasco usava o setor sul quando ia no Maracanã, só que a partir de 2013, com a nova concessionária no Maracanã, em contrato, o Fluminense, tá lá, a pauta do contrato, que ficaria com o setor sul. Não sei. Por que você tá rindo? Não, é porque isso não acaba. Você quer que eu explique ou não explica nada? Não, pode continuar explicando. Não, então eu não vou explicar. Qual que é a grande diferença de ficar no setor sul ou não? É só uma coisa de orgulho, não, isso aqui é o nosso lugar, porque do lado bate sol, do outro não, tá nublado o tempo lá e não ia fazer diferença nenhuma. É porque no setor sul tem open bar? Se for isso, eu entendo. Não, não é isso. Se não for isso, não tem diferença nenhuma. É, porque lá no Corinthians, por exemplo, tem uma piscina. O cara não paga marmita, não paga o estádio, não paga nada. E tem o furô. O que que adianta? Uma jacuzzi. Uma jacuzzi, velho. Se fosse essa do Corinthians, né? Não, mas seria o caso, não seria o caso das pessoas falarem, bom, diante da possibilidade de não ter torcida, alguém tem que ceder. Óbvio, óbvio. Qual a diferença de ficar no sul e no norte? Mas qual é a tua tese mesmo, Bolívia? Assim, você tá pensando qual que é o tamanho da importância de ficar no sul ou no norte perto da importância de ter a torcida no estádio entrando caminho pra torcer legal. Sim, com certeza. O Vasco diz que é uma importância histórica. O Fluminense diz que é uma questão contratual, que tá lá. E aí a questão foi o seguinte, a justiça achou que tava tudo meio vago ali e resolveu fechar o estádio. Eu fico com o aspecto histórico. É, mas a justiça resolveu fechar o estádio. Até 27 minutos não tinha torcedor, Milton. E aí os casos lá do de fora, guerreando realmente, né? Porque aí entra em confronto, aí tem os baderneiros, aí a polícia truculenta, aí acontece esse monte de coisa que não tem nada a ver com futebol. E foi muito mais vascaíno, né, no jogo, do que tricolor. Eu queria até saber do Rafa. Até porque o Fluminense fechou as vendas, né? Uma vez que não vendeu nas laranjeiras. Uma vez que não tinha decisão ainda. E o Vasco tava vendendo antes da decisão, né? O Vasco vendendo no setor sul já. Isso. E foi daí que começou toda a oportunidade. Eu queria saber do Rafa só, porque eu vi o momento do jogo até em que não tinha torcedores. E o jogo não acontecia, cara. É um jogador sente isso. Porque, pô, você olhar um Maracanã decidindo um campeonato vazio, cara, não combina. Eu não fiquei bravo, Mito. Eu fiquei deprimido. Porque eu lembro da Taça Guanabara ser tradicional. É o melhor momento dos estaduais até quando acontecem as decisões, é você ter a final da Taça Guanabara. Todo mundo para pra assistir. E chegaram lá os dois melhores times. Com todo o Flamengo badalado, Vasco e Fluminense tinham as melhores campanhas. Mas campeão da Taça Guanabara hoje não vale nem presença garantida na final. Mas é legal. Não, Guanabara é um nome lindo. Eu queria fundar um outro país. Não é o estado brasileiro, mas o nome de Guanabara é coisa linda. Mas não é por causa do bairro, né? A gente sempre falou isso. Não é a Taça Guanabara por causa do bairro, né? Não, Guanabara é um nome lindo, maravilhoso. O que você queria saber do Rafael, o moço de Araraquara? Não, eu queria saber como é jogar sem torcida. A gente sabe que o futebol é um espetáculo. E a hora, o que a gente mais espera é do jogo. A torcida ali, o estádio cheio. Apesar de alguns jogadores sentirem, né? Mas eu sempre gostei de jogar com o estádio cheio. É lamentável isso daí por tudo que passou a semana no Rio. Você tá entendendo? Então, quer dizer, todo mundo se manifesta com carinho. E aí chega um momento desse. Cadê? Na hora da tragédia existe uma solidariedade, um sentimento de união. Será que é verdadeiro isso daí que o pessoal passa? Não é verdadeiro. Desculpa, vamos falar a verdade. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Porque é uma falta de respeito. Independente de onde for ficar a torcida, a gente tem que respeitar o momento que vive o Rio de Janeiro hoje. Sim, com certeza. Morreram seis pessoas por causa da chuva. Aí morreram... Pra mim, essas dez crianças não poderiam ter morrido. E aí a justiça vai mostrar que eu tava certo desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. E aí, só o que vocês estão acontecendo aí. Mais de 33 multas. E que não era pra ser absolutamente nada. Tanto é que no dia seguinte treinaram lá no Nino do Urubu. E sem ter permissão pra treinar. Deixa bem claro que o Ministério Público já viu tudo isso aí. E vai sobrar pra um monte de gente aí. Tem que meter na cana. Tem que prender quem matou essas crianças. Ah, se não matou, vamos ver se não matou então. Essa é a opinião minha. Aí é o Ministério Público, é por isso que tem que saber. Agora, em relação ao que aconteceu aí, é uma verdadeira idiotice por parte deles. E aí eles não jogam. Aí eu vou me colocar num lugar de jogador de futebol, que eu sou ex-jogador. O Rafa é jogador ainda. Então vamos lá. Como é que eu mando minha família lá? Como é que eu vou mandar meus filhos lá? Como é que eu mando minha esposa e minha mãe pra assistir um jogo tão importante como esse no Maracanã? Aí como é que o jogador tem que jogar 100%, tem que ser 100% honesto? 100% profissional. O jogador não pode errar, não pode perder pena, não pode fazer nada. Aí as pessoas que comandam o futebol carioca fazem uma vergonha dessa. É uma vergonha não só pra esse jogo, mas a vergonha já vem antes. A vergonha do futebol carioca vem no que o Botafogo tá fazendo, no que o Fluminense fez, não conseguiu fazer com a Unimed, que poderia ter um sem treinamento, um time maravilhoso. O que o Flamengo fez e tá fazendo. O que o Vasco fez. O Vasco não paga o Maracanã? Como é que esses caras podem demorar pra tomar conta de futebol? E o paradoxal, você lembrou bem. Há uma semana, devido à tragédia do Ninho do Urubu, houve um negócio lindo que o Rio de Janeiro emocionou o Brasil. Todas as camisas unidas, né, Rafa? Você que jogou no Rio de Janeiro. Mas é mentira. Entendeu? Então, os quatro grandes lá, todos unidos. Desculpa. Desculpa, Milton. Agora faz uma palhaçada dessa aí. É mentira. O pessoal faz ali, ah, vamos se mobilizar, mas passa dali naquele momento, aí tá a prova. Não era a hora de, por exemplo, fazer, como já aconteceu no Grenal, por exemplo, falar de fazer a torcida mista, fazer uma festa bonita. Mas é diferente, né? Não, mas não era o momento de aproveitar isso e apaziguar um pouco e mudar um pouco a cabeça das pessoas. Mas como é que vai... Eu acompanhei tudo isso hoje em casa. Não interessa onde você vai sentar, qualquer setor, tá bom? Ó, e disso aí já é uma barbaridade, que você tem toda a razão, e aí o Milton fica o lado histórico, acho que o lado histórico tem que ser preservado. Mas o Vasco, até antes do jogo, tava vendendo ingresso no Portão 4 e no Portão 5, gente. A desembargadora proibiu, a polícia disse que era melhor ter jogo, aí um ficou pra pagar multa de 500 mil, mas um embrólio tão, mas tão... E o pior de tudo, com 27 minutos do primeiro tempo, se abre o Portão. Não é o mais... Não é uma calamidade? Se a gente explicar... Como é que a gente consegue explicar isso? Como é que a Larissa, você... Como é que a gente consegue explicar pra você que tá aí em casa que a desembargadora não deixou? Por que que ela não deixou? Porque ninguém entrava num consenso. Pra que fosse legal. Porque contratualmente seria a do Fluminense. Isso, mandoendo o Fluminense. Porém tem uma cláusula que fica no ar. Mas isso não é mais importante que o jogo, o espetáculo. Não, de jeito nenhum. Não é isso. Aí, mas eu quero ficar no setor sul. Aí o Vasco vende ingresso até antes do jogo. Não, mas eu não tava vendendo. Mas tava sim, que eu vi no site do Vasco. Aí o presidente do Fluminense vem. É uma guerra. Aí... Tudo errado. Tudo errado. Aí não... Tá legal. Não vai ter... Não vai ter... Não vai ter torcida. Pô, é ruim pra caramba todo mundo. Aí com 27 minutos, entra... Abre o portão. Mas como é que pode isso? E nas redes sociais do Vasco, também chamando a galera que já comprou ingresso ou que queria comprar ingresso pra ir até a porta do Maracanã exatamente pra ficar. Essas 30 mil pessoas na porta fazendo de certa forma uma pressão pra falar. Não dá pra ficar essa galera aqui fora porque vai sair confusão tão hábil. Então, vamos lá. Não é só 30 mil pessoas. Então, é as pessoas que vendem pinga, cerveja. Vai lá. Os caras tudo enchendo o bote. Arrebenta o comércio. Arrebenta o comércio. Aí, como é que tem bomba? Mas como é que não tá preparado? Então, vamos lá. Um entra por um lado, outro entra pelo outro. O Maracanã, eu fui a vida inteira jogar no Maracanã e trabalhar no Maracanã. Quanta saída tem o Maracanã, gente? Aí entra naquilo que você falou, né? Aí vai o jogador, tá estando tudo lá dentro do VTAR. E você tem que chegar lá dentro. Aí você tem que chegar lá dentro, você tem que jogar. Você não pode perder. A família nossa frequenta. A gente quer ter um filho ali, né? E aí você vai e fica escutando o barulho e fala, não tem como. Não, e tem muitas crianças nessas imagens aí que a gente tá vendo. Olha aí, quantas crianças. Não, e que dava pra ouvir. Você assistiu o jogo até os 30 minutos, você via os caras gritando. Isso, lá fora. E você ouviu o bicho pegando lá fora. Uma bomba lá fora. Bomba, gritaria, confusão e não sei o quê. Você vê que os jogadores não estavam conseguindo desempenhar ali normal. Tanto pela falta da torcida, como por sentir que tá rolando uma confusão fora do estádio. Você já jogou com o portão fechado? Já. Horrível. É horrível. É o jogo treino, né? Ele prefere mandar o jogo em outra cidade, mas liberar a torcida do que jogar com o portão fechado, sem ninguém. Agora eu fico pensando assim, se tem 50 anos que o Vasco coloca a sua torcida no setor sul, como que o advogado das duas partes, tanto da concessionária do Maracanã quanto do Fluminense, na hora que foi assinar o contrato em 2013, não leva isso em consideração. Simplesmente coloca que mesmo como visitante ou com mando de campo, usa o setor sul, mas que em caso, acho que de clássicos, alguma coisa assim... Mas o Vasco não assinou com a concessionária. Não, é com o Fluminense, não é com o Vasco. Quem tem o acordo com a concessionária é Flamengo e Fluminense. Isso, por isso que o Fluminense tomou o lugar. Isso. Não, Milton, o que eu tô falando é como que o advogado das duas partes, tanto da concessionária Maracanã quanto do Fluminense, não leva em consideração. Porque o Poder Judiciário hoje deu portões fechados porque está vago. Como que fica vago? Quem deu foi uma desembargadora, à noite, de madrugada, ela que foi vendo tudo isso, a Vera, a Lúcia, que por sinal tá certinha, ela falou, gente, vocês não tão chegando num acordo? Entre vocês, eu vou me meter aqui? Exatamente, porque no contrato tá isso, que eles têm que chegar a um acordo. Então, mas deixa, mas não é só isso, Larissa, me desculpa. Tudo, isso, tá tudo, assim, isso aí eu já tô acostumado a ver desde quando eu joguei futebol e de quando tô com comentarista, porque pra mim isso não são torcedores. O nome dela é doutora, 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 Vera Lúcia do Passo. Vera Lúcia. Lúcia do Passo, lembrando o Antônio do Passo. Porque é ela, porque é ela que foi lá, pô, vocês não se entendem por causa do jogo de futebol? Claro. A desembargadora falou, ó, você tem que ser. Sim. E eles não se entenderam até 20, 10 minutos antes do jogo eu vi o presidente do Vasco dando entrevista e vi também que eles estavam reunidos, todos eles lá. Tchau. Tchau.